Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, que é o Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é o Alânios investigador aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alânios Sherlock, porque nós vamos comentar novamente sobre Mortal Kombat 2021, dos últimos comerciais de TV apresentado aí pra gente, que nós tivemos a nossa querida Nitara aparecendo ali, e sim, é ela mesmo. O escritor do filme lá, o Greg Russo, ele já confirmou no seu Twitter que é a personagem, embora a gente não tivesse muita dúvida disso, entendeu? E teve uma dúvida que foi levantada quando nós vimos esses comerciais de TV, que quem era aquele cara? Quem é, na verdade, o cara que estava naquela arena quando a Nitara chega e ela está lá de olho? Não sabemos exatamente se ela vai atacar, se ela está observando, se ela está simplesmente ali perseguindo esse cara que está ali na arena, entendeu? Nós temos algumas dicas bem interessantes sobre quem possa ser aí, com base nos trailers anteriores que nós tivemos. E se você está curioso para poder saber quem que é, rapaz, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E um negócio aqui, galera, a gente tem que dar um recado importante pra vocês com relação aos nossos sorteios que nós estamos fazendo lá na Twitch, entendeu? Que é o seguinte, deixa eu trocar a nossa tela aqui pra que vocês possam ver, pra poder mostrar pra vocês o seguinte, ó. A gente está aqui com a nossa plataforma roxa. Toda vez que a gente está fazendo sorteios, os ganhadores que normalmente não estão nas lives ali acompanhando em tempo real e tudo mais, nós estamos mandando mensagens pra vocês, os ganhadores aí, ó, aqui em cima, nessa parte de sussurros da Twitch. Se você acessar aí a sua conta, você vai ter esse menu aqui à sua disposição. Quando você clica aqui, tem uma série de mensagens que você pode mandar diretamente pra pessoa. Então, cara, toda vez que uma pessoa for sorteada, a gente vai mandar uma mensagem via sussurro pra você. Então, é importante que vocês que se tornaram subs aí do nosso canal aqui da Rochinha, fiquem de olho nesses sussurros. Ou então, cara, a gente recomenda primeiramente isso, na real, né? Que vocês assistam as nossas lives, que acontecem praticamente todos os dias aí, entre 7h30 e 8h da noite, pra vocês não perderem. Porque nós já fizemos vários sorteios aqui já, algumas pessoas foram sorteadas e nós não conseguimos entrar em contato. E com isso, passado algum tempo aí, ó, a gente acabou tendo que sortear de novo. Então, fiquem ligados aqui nesses sussurros, porque a gente vai mandar mensagem diretamente pra você aqui. Então, vamos lá, Lanios. Dado esse recadinho aí pra essa galera maravilhosa, inclusive vai rolar sorteio de máscara do Scorpion em tamanho real, com a base funcionalizada do Meia Lua aí. E também, mais uma surpresinha junto. A gente vai anunciar na próxima live aí, provavelmente, e aí vamos trazer ele em vídeo pra vocês. Se você quer participar, se torna um sub de graça aí, cara, se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. Tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês. E vamos ao assunto do vídeo de hoje, Lanios. Nós tivemos aí, cara, a aparição da nossa querida Nitara. Eu vou trocar minha tela novamente aqui pra vocês verem. Ela está aqui. Muito legal, muito massa, asas gigantes e tudo mais. Só que uma coisa levantou a curiosidade da galera com relação a quem seria este personagem que a nossa querida Nitara está de longe observando. O que ela vai fazer? Ela está só espionando? Ela vai atacar? A gente não sabe exatamente o quê. Mas nós temos algumas pistas sobre quem esse cara aqui é, né, Lanios? Exatamente. Na verdade, eu entrei como Alanios investigador, mas quem foi o Sherlock foi o Caio. Mais ou menos. Deu uma olhada ali do frame a frame e tal, falando... Pois é, cara. Aqui é bastante interessante notar, porque é o seguinte. Tem alguns detalhes nessa arena que nos levam a crer sobre quem possa ser esse cara aqui nessa arena, entendeu? Como a gente já disse, é um lugar de luta. Que deve rolar alguma coisa relacionada ao torneio aqui e tudo mais. Não sabemos exatamente, né? A gente tem que assistir o filme pra poder ver. Isso é uma suposição nossa. Mas se vocês repararem, olha só. O cara que está aqui no meio, ele está com uma espécie de sobretudo. A gente pode ver aqui uma espécie de calça branca, mesmo que de longe é possível ver a cor branca. E uma botinha, uma coisa assim preta. Tem uma espécie de ombreira aqui também, né, Lanios, sendo mostrada aqui. Tem meio que essa ponta nesse borrão e tudo. E eu fiquei bastante curioso. Falei, cara, quem será que a Nitara está espionando? Daí, vejam só. As próximas cenas que a gente vai mostrar pra vocês aqui agora do trailer e dos outros comerciais de TV também. Mas antes de eu mudar, vejam só. Temos a Nitara aqui. Deixa eu só tirar a câmera do Alanios pra vocês verem um detalhe nessa tela aqui também. Que é o seguinte, ó. Reparem nessa estátua aqui. Tá vendo? Esses detalhes dourados, acinzentados e tudo mais. E a Nitara tá na mão dessa estátua aqui. Mas o grande foco é esses detalhes dourados que ela tem. Beleza? Deixa eu voltar o nosso querido Alanios. Novamente. E agora, reparem só. Acabei de clicar no play aqui sem querer. Mas reparem só nesta cena onde nós temos aqui Kung Lao e Kou Liang. E vejam só ali no fundo, ó. As pernas de uma determinada estátua que também contém os mesmos detalhes dourados e um aspecto mais acinzentado. Aqui tá com as cores mais vivas. Parece um pouco mais verde do que cinza aqui. Mas agora reparem na vestimenta do nosso querido Kung Lao. Ele tá aqui com a calça branca. Ele tem uma botinha preta. Aqui a gente não consegue ver a espécie de ombreira que a gente meio que reparou no borrão ali. Mas tem uma imagem no EW, onde mostra ele junto com o Liu Kang, um do lado do outro. Que é possível ver essas ombreiras. Então ali ele tava parado. Provavelmente esperando talvez o próprio Kou Liang pra poder fazer um sparring, um treino, alguma coisa do tipo. E a nossa querida Nitara acaba por chegar ali. E a gente tem um outro frame aqui também, cara, ó. Do Kung Lao. Isso aqui é um outro comercial de TV. Mostrando essa mesma cena. O Kou Liang tá aqui. E a arena, cara, ó. Reparem que tem areia da mesma forma. O Kung Lao tá aqui. A gente pode reparar naquela imagem da Nitara também. Que o cara tá sem chapéu, né, Alain? Deixa eu até voltar um pouquinho aqui, ó. Aí, ó. O cara, ele tá sem chapéu. Pode ser que o Kung Lao esteja com o chapéu nas mãos aqui, entendeu? Por isso que não tá na cabeça dele no momento. Porque vocês viram quando ele começa a lutar contra o Kouli? Ele não tá com o chapéu na cabeça? Tá no braço? É muito provável que a Nitara esteja realmente olhando pro Kung Lao aqui. Agora, o porquê é o grande Chan da parada, né, Alain? É. Só abrir um parênteses aqui pra falar dessa Nitara. Ela com essa skin de dragão tá da hora, né? Tem essas costas dela cheias de escama e tal. Só que me falaram que numa live lá e tal, a gente conversando, falaram que ela tá sexy. Eu queria entender o gosto dessa galera. Mas, enfim, vamos tentar descobrir agora o que ela tá fazendo aí. É bem interessante, né? Tipo, ela chega voando, dá aquela olhada ali. Será que ela é a próxima oponente? Será que a gente vai ver uma luta do Kung Lao contra a Nitara nesse momento, né? Na forma como ela se aproxima ali, ó. Será que é o momento do desafio, né? Da luta entre o Kung Lao e a Nitara, ó. Entre o Kung Lao e a Nitara. E aí ela chega e fica observando ele de longe antes. E aí, de repente, do nada, ele sente a presença dela, vira cata chapéu e joga. Aí ela esquiva e já cai a milhão e aí já começa a treta. Aí o Shinsung é challenge! Pois é, cara. Eu fiquei pensando sobre isso. Se ela estaria, de alguma forma, observando apenas de longe, sabe? Espionando mesmo pra poder levar informações pro Shinsung. Como a gente acha que o Reptile vai fazer nesse filme, entendeu? Acho que ele vai ter um caráter mais de espião do que de guerreiro do torneio. Alguma coisa do gênero assim. Até porque ele morre pro Kano, como a gente viu lá no trailer. Provavelmente antes do torneio acontecer de fato. Sobraria ele como espião do Shinsung e a nossa querida Nitara. Mas, mano, é bem interessante essa ideia também. Eu não descarto a possibilidade de a Nitara estar aqui, entendeu? Ela simplesmente chega ali e vai enfrentar o Kung Lao logo em seguida, entendeu? E essa ideia que o Alanis passou pra gente do Kung Lao sentir a presença dela e pegar o chapéu e tacar nela pra daí ela desviar, descer e os dois começarem a lutar seria muito, mas muito da hora. Seria uma pegada legal ter o confronto entre os dois ali. Vai saber como se desenrola e o que acontece, né? O Caio falou do lance do Kung Lao. O que eu pensei antes, e eu acho que me convence a ideia de que seja realmente o Kung Lao ali, antes o que eu tinha pensado é que quem estaria aí seria o, entre aspas, o Reiko. O grandão lá. É, porque ele também tem uma vestimenta similar a isso. Mas esse daí parece mais com o Kung Lao, principalmente pelo cabelinho, né? O outro tem uma parada de moicano e tal, então ficaria mais perceptível, né? A cabeçona careca ali. É, sem contar que eles são aliados também, né, Alanis? A Nitara não chegaria ali meio que na surdina, pararia na estátua e ficaria olhando, né? Como eles são aliados, ela desceria diretamente ali. Sim, sim. Ou então, ó, vai lá e vê como é que vai ser a luta do cara e não intervém. Então ela vai lá e para e tal, dá uma olhada e fala, ah, tá, anota no caderninho e volta e fala, ó, Shinsuke, foi isso. Pode ser que ela esteja simplesmente espionando, entendeu? Porque aqui é o momento onde ele vai fazer aquela luta com o Kouliang. Sei lá se vai ser uma espécie de treino, se vai ser no torneio mesmo. Eu acho que vai ser uma espécie de treino, porque não tem sentido dois guerreiros da Terra lutarem entre si, entendeu? Num torneio do Shinsuke pra poder decidir o destino da Terra. Então eu acho que seja um treino mesmo. E aí vai acontecer isso, entendeu? A Nitara chega ali pra poder espionar o Kung Lao, se for o Kung Lao mesmo, né? A gente tá meio que assumindo isso daqui, mas a gente não tem 100% de certeza. Temos que assistir o filme. Percebe a presença da Nitara e eles acabam por lutar aí, agora valendo para o torneio. Então assim, ela pode estar chegando aí pra ver o treino e analisar a capacidade do Kung Lao. Ou ela pode estar chegando aí depois do treino, por algum outro motivo. E aí entenda-se qualquer coisa, tipo lutar contra ele, né? Ainda assim, né, como a gente fala, isso é especulação e tal. Mas é quase certeza que o carinha lá embaixo é realmente o Kung Lao. Pois é, cara. Esse lugar aqui, ele me parece muito ser o templo do Raiden. Por conta desse aspecto mais, digamos, marrom mesmo assim. As cores e tal, da forma como tá disposto. Questão das areias, a quantidade de portas aqui pra poder levar pra diversos lugares dentro dessa espécie de santuário. Eu acredito que eles estão. Então acho que faz mais sentido a gente pensar mesmo que a Nitara tá ali pra poder espionar no momento. Seria uma coisa antes do torneio, eu acredito. Mas o templo do Raiden é na China, significa então que os caras de Outworld estão invadindo a Terra sem permissão? Pois é, mano. Porque a gente pode ver nos TV Spots, inclusive alguns anteriores que nós fizemos aí vídeo a respeito, que eles estão sim no templo do Raiden em um momento. A gente pode ver a Milena lutando contra a Sonya, o que a gente comentou em vídeos passados, que parece ser o templo do Raiden mesmo pelo aspecto sendo mostrado. Aquela cena do Sub-Zero tá com gelo. E a gente vê aquela iluminação esbranquiçada no fundo, que parece o lugar onde tem o para-raio do Raiden, que a gente fica brincando aqui, a gente não sabe exatamente o que que é. Pelo jeito, rola sim uma espécie de invasão nesse templo antes da coisa começar a feder. É uma situação bem complexa, né? Acho que, no caso que fica, por enquanto ainda é a dúvida, exceto, acredito, a respeito do personagem que tá ali embaixo, né? Exatamente, caras. Então, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí essa nossa análise sobre essa questão desse personagem. Os objetivos da Nitara estar ali nesse momento. Sobre ela, de fato, estar espionando ali esse personagem, se for o templo do Raiden mesmo, pra poder ver o que que eles estão tramando, pra poder passar as informações pro Shinsung também. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador. O que que vocês acham de tudo isso, cara? Ela tá espionando? Ela vai lutar com o Kung Lao nesse momento aqui? Se for o Kung Lao mesmo, né? E vocês acham que é o Kung Lao também nessa arena ali, com base nessas coisas que a gente mostrou aqui no vídeo? Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, você dá uma olhada pra cima esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Fumos!